Essa é a tropa da VK Taca pica na novinha Bota, 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 bota ela pra balar Oi, taca, taca, vai, taca, vai, taca, taca o cara Droga, droga, na VK é sem cutiá Ha, que os amigo da boca vai te empurrar, empurrar, empurrar Então vai pro rã Então vai Taca, vai, taca, vai, taca, vai, taca, vai sudden a VK Nós foge na onda do lança Nós foge na onda da bala Se ela tiver careta Nós aperta balançada Broca, broca, na VK Na VK é 100 cucharras, brota, brota, na VK é 100 cucharras É disso que elas gostam, é onda da maconha, eu taco no cu Ai eu taco na Xota, ai eu taco na Xota Essa é a tropa da VK Taca, pica na novinha, bota, 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 bota ela pra mamar Taca, taca, vai, taca, vai, taca, taca o cara Brota, brota, na VK é 100 cucharras Com os amigo da boca vai te empurrar, empurrar, empurrar Então vai porra, ai, 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 ai Então vai porra, ai, 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 ai Então vai vai, vai, judgement Nóis foge na onda do lança nóis, fode na onda da bala se ela tiver careita, nóis aperta balançar na brota brota! na vk é em cucharras brota, brota! na vk é em cinco charras é disso que ela gosta, é a onda da maconha e eu taco no cu Ai eu toco a chota Taca, taca no cu Ai eu toco a chota Taca, 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 vai Taca, taca, vai Taca, taca, vai Taca, taca, vai Taca, não vai Sou eu porra, é o trem Me pica Taca, taca, vai